A Conexão Crona da Semana é essa assistência aqui do Rafinha, do Corinthians. E lá vem o Corinthians, a bola cruzada pro gol! Que isso hein Rafinha! Chamou pra individual, ganhou do marcador e deu de presente pro baixinho Davis, só completar pro gol. Olha lá, toma Davis, faz e me abraça. E foi o que aconteceu, Davis deu toda a moral do gol pro Rafinha ali ó, abraçou, beijou cabeça, aí chegou a galera quase caindo em cima da placa de publicidade. Que carinho hein, que cena amigos! E com essa conexão do Rafinha pro Davis, o Corinthians empatou contra a cena por 2x2 pelo grupo A da LNF 2020.